Oi meu povo, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje quero compartilhar com vocês aqui as minhas plantas, como que estão, né? E o meu pé de moça ainda, também. Vou mostrar aqui para vocês como que ele está agora. É bem que a Iracy falou, mas é assim mesmo, né gente? Agora está seco, a gente está fazendo bastante sol, nunca mais deu uma chuvadinha boa, né? E eu também estou precisando dar uma limpada aqui no jardim, talvez amanhã eu dê uma limpada nele, né? Tem poucos matos, não tem muito, mas é bom estar limpando, né? Não deixar o mato crescer muito. Só que agora não vai crescer, né? Por causa que já parou a chuva. Vou mostrar meus pés de rosa, como que estão, né? Eu arranquei um, gente, daqui do meio, porque tinha dois do mesmo, né? Aí eu peguei e arranquei um. E vou estar mostrando para vocês também como que está o pé de pinha. Depois do adubação que o marido fez, né? Aí ele fez um adubação, um adubou orgânico, né? E colocou nos pés de pinha. Gente, eles se deram muito bem com esse adubo. Então é isso, minha gente. Bora para o vídeo. Mostrar para vocês aqui como que estão minhas plantas. Primeiro eu quero mostrar para vocês aqui essa lindeza, gente. Olha só. Que coisa mais linda. Esse pé de rosa aqui. Eu trouxe o galho lá de Campinas. Aí fiz a mudinha, né? Aí plantei. Aí fiz essa muda e trouxe para cá. Plantei aqui. E dessa aqui, gente, eu já tirei um galhinho. Fiz outra muda e plantei ali na frente. Olha só que coisa mais linda, gente. Isso aqui, quando ele está bem grandão, fica bem florido. Bastante, bastante flor. Olha aqui o meu pé de rosa branca. Já está botando o botão, ó. Ela bota direto, viu, gente? É que estava, é, secou já e agora está renovando aqui os botões. Aqui é o meu pé de abacaxi ornamental. Está cheio de olho. Olha para isso. E olha aqui, gente, o abacaxi. Olha que coisa mais linda. E aqui tem muda já, viu, gente? Olha, aqui não é o abacaxi mesmo, normal, aquele lá. Mas só que esse aqui não se come, não. É só de enfeite mesmo. Olha, tem um, dois, três. Três mudas já aqui. E aqui embaixo também. Está cheio de olho, olha. Cheio de muda. Aqui, ó, lembra que aqui tinha dois pé de rosa desse, né? Aí eu peguei e arranquei o que estava ali. Aí deixei esse aqui. Aí poderei ele todo. Ó, está bom tirar isso aqui, dar uma podada nele. Tirar essas rosas velhas. E aqui, ó, está cheio de botão, gente, olha. Está vendo só, ó. E olha aqui, ó, o tanto de olho que está saindo. Está lindo, gente. Aqui é o meu pé de sininho. Eu fiquei colocando esterco de galinha nele. Aqui, ó, aquele era muito feinho, né, gente? Olha para aqui como que está, ó. Botando. Está cheio de florzinha. De botão. Ó, coisa mais linda, ó. Está vendo? Parece uns balãozinhos. E está bem verde, ó. Verde, verde. E aqui o pé de pinho aqui, o marido adubou, ó. Está aqui. Ele fez um adubou orgânico e colocou ali. Olha para aqui. O tanto de flor que já está vindo, ó. Tem flor aqui. Olha só para isso aqui, ó. Ó, que coisa mais linda, ó. Cheio de flor. Gente, esse pé de pinha aqui, a gente já colheu dele. Ele não... Não pega praga. Não entendo por que o da roça lá não dá bom as pinhas. Fica pegando praga, aqueles bichos, sabe? As pinhas doentes lá. Olha para aqui. E o outro pezinho ali, eu vou mostrar para vocês também como que está. Aqui o meu pé de palmeira lindo, ó. Esse pé de palmeira a gente pegou em semente lá na Bahia. Aí o marido plantou. Aí nasceu. E a gente plantou aqui, ó. Aqui é o outro pé de rosa. Está verdinho também. Olha como está linda. Olha para aqui. Minha moça ainda, como que está. Parece que está morta, mas não é não. A Iracy falou que ela vai ficar toda assim, sem folha. Aí depois ela brota de novo. E aqui é a minha outra planta que a Iracy trouxe. A galinha pelou tudinho. Aí eu coloquei essas telhas aqui. Aí já está saindo folha. A planta é essa aqui e essa aqui, ó. Elas pelou tudinho, gente. Ficou sem folha. Aí eu peguei e fiz isso aqui com as telhas. Para elas brotarem. E aqui é assim, ó. Está sem água para aguar as plantas. Está vendo? Olha aqui a minha outra muda de rosa. Que eu mudei para aqui, ó. Está bom me podar para tirar essas coisas velhas. Aquele pé de rosa aqui, ó. Foi a joaninha que me deu. Aí eu plantei aqui. Essa aqui é uma rosa salmão. E aqui eu plantei um galho de... Rosa do deserto aqui, ó. O galho estava sem folha. Aí já está saindo folha, gente. Essa aqui é uma lamanda. Aí eu vou cortar ela aqui, ó. Vou cortar ela aqui porque eu não quero que ela cresça em rama, não. Porque ela em rama muito, ó. Como que ela está subindo ali, ó. Está vendo? Até florindo. Aí eu vou cortar ela porque eu quero ela baixinha. Eu vou cuidar dela. Para ela ficar baixinha. Eu vou mostrar ali uma para vocês. Como que ela está. E o meu jardim está precisando de limpar. Ó. Limpar e... Dar uma aguada, né. Esperar chegar água ali para... Estar aguando. Bora lá para o outro pé de pinha. Olha aqui, gente. O outro pé de pinha. Ó. Tem até pinhazinhas já. Olha, gente. Desse aqui a gente já colheu também. Ele não adoeceu, não. Gente. Ó. Olha. Teve umas pinhas aqui e morreu. Já estava botando. Morreu, ó. Mas está cheio de pinhazinha, ó. Está vendo? Aqui, ó. Também. E aqui é o meu outro pé de alamando. Eu vou cortar aquele para ele ficar assim. Esse aqui já estava enramando. Ali para cima. Já vai florar ele. Aí eu vou cortar. Eu quero eles baixinhos. Aí eu vou... Eu fico só podando ele, sabe. Para ele não crescer, não enramar. Ficar baixinho. Tipo uma árvore. Que ele fica bem bonito. Quando ele começa a florir. Flore demais, viu, gente. Fica muito lindo. E eu quero arrumar da amarela também. Eu quero plantar um amarelo, um roxo. E assim, intercalando. Que fica lindo. No jardim. E é isso, minha gente. Agora é a tarde, né. Aqui no sítio. E vou mostrar para vocês onde... Eu botei aqui as minhas rosas do deserto. Elas estavam tão feias ali. E aquela dali está feia. Mas essa daqui já vai florir. Olha aqui, gente. Já vai florir, ó. Tem que dar uma olhada nelas hoje. Daqui a pouco. Para elas melhorarem, né. Então é isso, minha gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, comente aí. Deixe aquele joinha para a Lagoana. Eu agradeço de coração. E aqui no Lírio do Caribe já vai florir também. Tá vendo? Tem esses dois pés aqui. Tem aquele ali. Esse aqui. Tem o outro grande. Ali no canto. Então é isso. Tchau, minha gente. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, minha gente.